Os rapazes que formaram o Clube da Esquina se conheceram. Era o início dos anos 60 e muitos deles moravam no edifício Levy, um antigo prédio de mais de 100 apartamentos. Em uma pensão do quarto andar, vivia um batilógrafo, que gostava de cantar e tocar violão. Um garoto tímido que nem fazia ideia do talento que tinha. Estou esperado de encontrar. Começamos assim como vizinhos de prédio, desse prédio aqui. Saímos desse elevador aqui juntos. Fomos super difícil, caraca. Às vezes fomos chamados Uma Mulher para Dois, em tradição. Era o filme Júlio Zegino, no Trofô, foi só o Trofô. Passamos um dia dentro desse livro, cada vez mais apaixonado daquilo que a gente via, saímos da sessão das 10, do outro que o recorde deslevi. Então nós fizemos as nossas três primeiras músicas. É, emervou, na Gira de Rô e Pensa. Vê meu amor, a vontade de flores é a desperdida de mim. A vontade de flores é o nosso amor. Isso aqui é uma região que eu, do Tuca, do Fernando, no, aproveitávamos demais. E aqui era o nosso querido Maletra, onde nós nos encontrávamos. Isso aqui é uma festa, uma felicência. E aqui em cima, tinha os nightclubs, tinha as boates, que rolava música ao vivo. E eram verdadeiros clubes de jazz sensacionais. A gente resolveu fazer um trilho de jazz, embora nenhum de nós tivesse técnica nenhuma, mas antes tinha, né, um bom verso musical e queria mostrar, queria aprender, queria tocar. Inclusive o Bilton cantava, né, eu ensinei a escala de contrabaixo pra ele, ele pegou aquele rapinho e começou a cantar junto com o contrabaixo e tal. Quando a gente pensava, ele terminava, puxava de novo, a gente recomeçava de novo, já com outro clima diferente. Era emocionante aquele momento, em que ele soltava a mesma voz assim, e a música fluia no palco, não tinha luz, não tinha medo, não tinha fim. Conheci do Turca, muito antes de a gente tocar junto. Ele era beçudinho. Beçudinho eram os índios, beçudos. Então, chamavam ele de Botocudo, o índio Botocudo. O índio Botocudo, com corrupção, eu, de troca. Todo dia tinha que passar em frente à casa dele, estava sempre ele ali, a gente não era amigo, mas eu sempre via ele ali, né, com uma sanfoninha embaixo das pernas, uma gaita no meio, entre os dois joelhos, ele tocava a gaita, se apagava com a sanfoninha. O índio Botocudo Além do jazz americano, o outro estilo que influenciou os artistas do Clube da Esquina é bem brasileiro, e veio daqui, da zona sul do Rio. Antes mesmo de haver televisão no interior de Minas, Milton, Wagner, Tiz e outros músicos tentavam adivinhar, em um rádio mal sintonizado, os acompanhamentos de um novo estilo de música, a bossa nova. Mais que nada, foi a primeira música que a gente ouviu, o Jorge Ben, né, pelo menos nós, a garota de Panema, e uma opção de músicas dele, balançava de uma maneira diferente das outras que a gente tinha ouvido antes, e eles cantavam também, todos os ótimos instrumentistas. A primeira pessoa famosa a gravar uma música minha foi Elisa Regina, e foi um barato orando pra minha rainha. Na música a gente fazia o melhor que a gente podia fazer, na verdade, na música não entrava ditadura, né. A primeira música que eu fiz, e foi o Comércio de Nascimento, foi Travessia. E aí ela foi apresentada no Festival Internacional da Canção, do Rio de Janeiro. E aquilo ali mudou completamente a minha vida, porque a partir dali eu vi que o meu caminho, além de ser na cultura, era na música, né. As mais estradas, já não quero parar, meu caminho é de pedra, como posso sonhar. Nós, dos tropicalistas, nós estamos a atuar em 67, e em 69, em 68 nós fomos presos, e em 69 fomos exilados. Então, estávamos parados sem trabalhar todo esse tempo. E justamente nesse tempo se desenvolveu o movimento do Curso da Esquina. E quando nós estávamos no exílio, é que eles aqui no Brasil mantiveram uma resistência, assim, junto com outros artistas, mas eles quase que centravam essa resistência ao ambiente de opressão. No caso do pessoal de Minas, era um caminho muito diferente do nosso, porque era um caminho do enriquecimento harmônico, um caminho que o tropicalismo deixou de lado. Foi um barco pra vir, um bar em troca de pão, que muita gente boa, pois vinha naquele pessoal, de tocar um instrumento, e de cantar. Não perca daqui a pouco, Tavinho Moura, Toninho Horta, e Gilberto Gil. As paisagens e tradições de Minas, na música do clube. E a nova geração, que fica marcada pelo Tom de Milton, e seus parceiros.